Barão de Mauá 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 Rio deste no recreio, saudade corre no chão, da baixada até a serra, e ao vale do Paraíba, o mineiro desce a ripa, agarrando-se a terra, patrão de Mauá, jogue até receio, de Mauá ter recreio, tira tudo do lugar. Jaberia, Arcádia, Vera Cruz, Miguel Pereira, Cávaro, Werneck, Paraíba do Sul, tudo isto me seduz, Três rios, Santa Sabucaia, Teixeira, Benjamin, constante, Porto Novo, Volta Grande, Recreio, fim da raia, patrão de Mauá, jogue até receio, de Mauá ter recreio, tira tudo do lugar. Tchau, tchau.